A primeira parte do vídeo foi uma instalação que fiz para tentar descobrir qual foi o animal que comeu um sapo na boca de um buraco. Porém, fui surpreendido com a presença de muitos bichos em um espaço de um metro quadrado e acabei não descobrindo de certeza quem era o morador daquele buraco. Resolvi resgatar esse vídeo do outro canal porque apesar de muito bom, ele não fez muito sucesso. E tudo que é bonito, vale a pena ver de novo. Pois é, olha o que eu encontrei aqui morto na boca de um buraco. Ó, um sapo estraçalhado. O bicho que pegou, entrou nesse buraco. Mas o buraco é tão estreitinho, rapaz. Pra ser de um peba, é porque eu só suspeito que seja um peba. Acabado desse jeito, tão perfeito, mas deve ter sido um peba mesmo. Pra quem já viu ele agindo. É um fio da mãe. É um caçador implacável. O peba. Não tô olhando aqui nas brechas aqui, tem um buraco aqui em cima. Mas, apesar de ter as pedras aí, ele chocava muito nas laterais. Vai simbora. Tava fundo. Vejam só a gambiarra que eu fiz. Pra tentar filmar alguma coisa que saia desses buracos. Filmar de longe. Pra você ver a gambiarra. Botei um galho seco, preso no chão e umas pedras prendidas aos equipamentos. Pra prender o pau. E vamos ver, né? O que é que vai dar. O primeiro a ser registrado foi esse punaré durante o dia. Ele também é um dos curiosos que gosta de olhar no buraco. Vejam. Agora, aparece um ajuriti. O que o ajuriti vai fazer no buraco? Agora, aparece uma cor. Agora, quem aparece é uma cobra corre-campo. Ela parece estar saindo do buraco. Mas, ela não tem tamanho suficiente para comer um sapo tão grande e esbagaçar daquela forma. Agora, uma catenga curiosa. Agora, aparece um punaré sem a cauda. Na época, eu pensei que fosse um pré-á. Mas, depois, descobri que era um punaré. Então, o gavião-osa de telha resolveu fazer os galhos que a câmera estava de fuleiro. Agora, o tail gigante. Eu acredito que tenha sido ele que estraçalhou o sapo, mas não tenho certeza. Ele entra nesse outro buraco e encontra água para comer. E ele morde com força, porque dá para ouvir ele apertando as presas com suas fortes mandíbulas cheias de dente. Agora, vamos aos bônus a pedido de inscritos. De início, irei mostrar para vocês uma entrada de vídeo, onde mostro lindas imagens e paisagens do sertão nordestino, seguido de lindas espécies, e depois o outro bônus a pedido de inscritos, onde mostro e falo um pouco da minha história de vida até chegar a ser biólogo ambientalista. E tudo isso com lindas imagens para vocês. Coloquei uma câmera aqui, da bateria pintada e bordada, flambeira a câmera um monte de vez. E olha, ficaram aqui brincando. Olha como está lento aqui, esse local. Olha como está lento aqui. Olha como está lento aqui. Olha como está lento aqui. Galera, eu venho aqui agradecer a vocês por estarem inscritos no meu canal e por gostarem dos meus vídeos, curtindo e compartilhando com os amigos. É de imensa felicidade para mim saber que os conteúdos que eu posto, vocês assistem e acham um conteúdo muito bom. Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. E aí, eu vou contar um pouco da minha história. E aí, eu vou contar um pouco da minha história. Meu pai era agricultor e ele sempre caçava para trazer alguma coisa para nós. uma família humilde. Então, assim eu cresci. Eu cresci caçando, pegando passarinho. Eu nunca fui bom. Minha caça era com peteca. Com espigarda, eu nunca matei uma bizurica. Então, aí o que aconteceu? Com as minhas andações no mato, eu percebi que os bichos estavam acabando. Estavam acabando. E que tinha muito bicho bonito que poucas pessoas conheciam. Então, eu fui crescendo, estudei e passei a ter uma outra mentalidade. Principalmente, porque os bichos estavam sumindo e porque eu queria mostrar a riqueza que ainda tinha na minha região. Essa riqueza que eu quero que continue. E só continua se a gente preservar. E aí Deixe seu like e se inscreva no canal. Qual animal você acredita que comeu sapo? Qual animal você acha que mora no buraco? Um grande abraço para todos!